Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos falar do Sarau do Servidor Público, um evento cultural que já está criando uma grande expectativa aí junto aos servidores do Estado. Estou aqui recebendo o Paolo Almeida, que é servidor público e músico, vai se apresentar no Sarau, e a Elineide Meireles, que é diretora de humanização da Secretaria de Gestão Administrativa. E a gente vai falar dessa agenda que acontece já todos os anos, né? Já é uma tradição, como é que vai ser a edição desse ano do Sarau? Então, já é o sétimo ano que a gente faz a semana toda do servidor. É uma semana que tem muitas atividades, inclusive palestras, oficinas. É um momento de reflexão sobre a importância do serviço público, a importância da boa prestação dos serviços públicos para o cidadão. E dentre essas atividades que acontecem durante a semana, nós temos o Sarau, que é um grande espetáculo, que realmente é um momento maravilhoso ali no Teatrão. E ele é todo feito por artistas, servidores, né? Artistas e servidores, que são aqueles servidores que não vivem profissionalmente como artistas, mas que para o Sarau eles vão lá, ensaiam, tem todo um trabalho de produção e brilham no palco. O Sarau já começa a se tornar uma atração a partir do momento que o pessoal está colocando na rede social os ensaios. Então, a gente já fica acompanhando ali e vendo e se divertindo. Eu estava vendo hoje o ensaio do Luiz Ribeiro. O Luiz. Acaba sendo uma celebração de vocês todos, né? Então, o Sarau é um momento riquíssimo, é um momento de amizades. Eu digo que o Sarau já teve nascimento, casamento, separação. Inclusive, esse ano, infelizmente, também nós perdemos a que nós chamávamos da diva do Sarau. Então, é um espetáculo que tem nascimento, crescimento, vida e morte. As pessoas fazem laços de amizade. E tem toda essa interação do servidor com a comunidade e entre os servidores mesmo. E o Paolo, vai se apresentar cantando. Isso, essa é a minha primeira participação, meu primeiro ano. Eu morava em Brasileia, no interior do estado. E estou morando recentemente em Rio Branco, minha família. E sou funcionário no Iteracri. E estou muito feliz, assim, nos ensaios. Tem sido um tempo muito bacana de interação, conhecendo novas pessoas, né? Colegas de trabalho que são servidores públicos aí. Vai ser muito bacana amanhã. Você faz música há quanto tempo? Bom, eu sou, além de servidor público, sou também compositor. E músico acreano já há muitos anos, já. E, assim, acompanho já há mais de 10 anos. E tem esse meu lado também musical, do qual atuo bastante. Além de servidor, e também músico. E já tem discos gravados? Já, já. Trabalho, imagina. Já gravei já alguns discos, né? De músicas autorais. E estou aí sonhando e pretendendo gravar um novo esse ano ainda, aqui em Rio Branco, com os amigos. Já estamos preparando tudo aí para, até o final do ano, gravarmos um novo CD. Muito bem. Faz alguma coisa aí pra gente? Eu vou dar uma palhinha aqui da canção que eu vou cantar, que eu vou apresentar no sarau amanhã, que é uma homenagem à mulher. E eu quero homenagear na pessoa da minha esposa, na qual eu sou casado já há 17 anos. Meu Jardim. O teu amor me faz tão bem, o teu olhar me diz quem sou, tão dependente, tão carente de você. Se olho pro céu, vejo você. Se olho pra mim, vazio estou. Não posso viver sem teu carinho, teu amor. A vida não faz nenhum sentido Os raios do sol não tem mais cores Que graça teria estar sozinho Se o que eu mais quero é o teu amor Eu te carrego no colo se for preciso Te faço um jardim cheio de flores Ando de mãos dadas em meio à chuva Só para te dar Todo meu amor Aí o Paolo Almeida cantou, compositor, servidor público, uma das atrações do sarau do servidor que acontece nesta quinta-feira, hoje, às 19h, lá no Teatrão, né? Isso. Agora eu quero falar um pouco dessa questão da humanização do servidor público Falando de festa, de alegria, mas de um trabalho que é feito e que torna o serviço público melhor Tanto para o funcionário como para o cliente que vai lá e precisa do serviço público Como é que é isso no dia a dia? Então, nós trabalhamos em cima de eixos estruturantes que dialogam ali com o servidor Então a gente trabalha muito a questão da qualidade de vida E nas suas várias dimensões, desde a questão da atividade física, orientação nutricional, atendimento psicológico, assistência social Então a gente vai conhecendo o servidor enquanto um ser humano que tem as suas dimensões pessoal, emocional, espiritual, profissional, estudante, às vezes E tentando compreender esse ser humano dentro desse ambiente de trabalho Para que ele também se seja acolhido e possa se colocar no lugar do cidadão Quando o cidadão chega ali para receber um trabalho, né? Então a gente trabalha também na questão da sensibilização que passa aqui pela música Pelas várias linguagens artísticas como uma forma de melhorar o relacionamento entre as pessoas De melhorar a comunicação, porque são outras linguagens, são outras habilidades, outras inteligências, né? E a gente trabalha tudo isso em formato de rede Ou seja, tem um representante da humanização em cada secretaria, em cada fundação, em cada autarquia E a gente está sempre nesse contato, no planejamento conjunto, desenvolvendo atividades em conjunto Então a gente está sempre com a ginástica laboral e com várias outras atividades Esse trabalho todo, ele influencia tanto no bem-estar do servidor E a pessoa quando também está bem, ela tem condições de refletir sobre a importância do desenvolvimento do seu trabalho Falando um pouco do ponto de vista de quem usa o serviço público como cliente, o cidadão comum Então, resumir, o servidor público tem que resolver problema ao invés de criar problema Sim, com certeza E é difícil convencê-los, né? Claro, não estou falando que isso é uma regra geral Mas ainda tem muito isso, o servidor público não tem essa consciência Como é que é para convencê-los disso? Então, a gente faz um trabalho no dia a dia A gente não age diretamente na solução de conflitos pontuais Então é um trabalho que a gente vai fazendo no sentido da conscientização do servidor público Da importância do seu trabalho, da importância do seu papel E da importância dele fazer esse papel muito bem Porque o trabalho, ele é uma forma de realização no mundo Então, se eu faço meu trabalho de forma mecânica, de forma automatizada Qual é também o sentido de bem-estar? Qual é também o meu sentido de realização profissional que eu tenho? Se eu trabalho ali, vou lá, compro meu horário, recebo meu salário E eu não estou relacionando isso a um objetivo maior de realização pessoal e profissional Então, a gente trabalha muito na base dessa e de várias outras reflexões Muitas vezes, também, o ambiente de trabalho não é propício As relações que se estabelecem não são saudáveis, né? Então, a gente está sempre nesse diálogo, nessas atividades, né? Tudo isso a gente convidando sempre para essa reflexão E para a gente atribuir esse sentido O servidor público, ele existe para prestar serviço à sociedade O serviço público, o Estado, ele existe para o bem-estar comum Então, às vezes, essa informação não chega para o servidor Às vezes, a gente não tem consciência disso E a gente tem que estar alertando Com essa calma, com essa serenidade da Elineide E realmente tem que ter, viu? Porque não é fácil lidar com tanta gente, né? Mas eu acho que vocês estão de parabéns por esse trabalho Nossa, nós agradecemos, é um trabalho de formiguinha A gente fala que é o tipo de trabalho que não se faz por decreto Porque se a gente baixasse ali um decreto que o servidor tem que atender bem E existe, existem as leis, as normativas, todas que dizem isso É muito mais difícil Exatamente Obrigado pela vinda, sucesso aí no Sarau Hoje, quinta-feira, às 19h, lá no Teatrão Aí a arte E eu quero encerrar com o Paolo cantando mais uma Pode ser, Paolo? Isso, vou cantar mais uma E também, antes de cantar, quero dizer para mim É um privilégio ser servidor público E poder todo dia ali no meu setor de trabalho Estar atendendo as pessoas E poder cooperar, poder contribuir Às vezes, elas chegam lá cheio de problemas A gente ali cria um ambiente de alegria Atende bem, dá aquele bom dia, dá aquele sorriso Isso, com certeza, alivia aí o dia a dia das pessoas Da população que precisa do nosso serviço Nós somos servidores Estamos ali para prestar nosso serviço com todo o nosso carinho Com todo o nosso amor E eu achei muito legal o tema desse ano Que é gente servindo gente Então, quando a gente serve o outro, está servindo a nós mesmos Que bom que vocês tenham essa consciência E que vocês possam espalhar isso cada vez mais Muito obrigado A você que nos acompanhou Muito obrigado por sua audiência A gente vai terminando o Gazeta Entrevista Deixando você com a boa música do Paolo Uma boa tarde, um forte abraço Até a semana que vem Vamos lá com a canção Minha História Desde o ventre da minha mãe Tu já me conhecias Tua mão estava sobre mim Mesmo tão frágil e tão pequeno Em um lugar tão simples Mas o teu amor me alcançou Muitos pensavam que Eu não ia dar em nada Mas hoje estou aqui Cantando essa canção Deus me abençou Ele mudou a minha vida Para sempre os meus lábios te louvarão Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho